Mais um menor da Zona Oeste Bar Quebrado onde os moleques são mais liso que o Neymar De nave zera, mais de dez mil de som No baile de favela, nós estourou o Xandão Olha essa gata, que delícia, que corpão Do baile pro resumo, debaixo do edredom Hoje é nóis, amanhã é nóis de novo